E muito obrigada pra vocês que ficaram até o final pra poder descobrir esse segredinho que eu faço. Bom dia, moça! Bom dia! Você tá bem? Como é que foi de final de semana? Bem, muito bem! É, eu vim te perguntar uma coisa. Teve um vídeo em que teve um inscrito que perguntou sobre preços de itens no mercado. Preços de comida, preços de coisas no mercado. Eu quero saber se você vai fazer esse vídeo, quando você vai fazer esse vídeo. Então, estou nisso aqui, fazendo a minha lista de compra. Porque sim, hoje eu vou atender o pedido de um inscrito chamado Cuca NFT. Que ele falou assim, que ele escreveu assim. Ah, e mostra vocês fazendo compra no mercado. Lembra? Então, e eu vou justo agorinha mesmo. Ah, tá legal então. Então, eu vou aguardar aqui, tá? Sim, pode aguardar. No final você volta pra poder falar como é que foi as compras? No final eu volto pra falar como que foi as compras. E com um truque muito bacana pra mostrar pra vocês. Tá bom então, eu vou ficar esperando. Ok. Bom dia, gente. Como vocês sabem, eu fui ao supermercado. E eu não pude gravar lá, porque tinha muita música. E vocês sabem, direitos autorais. Muita gente falando atrás. Então, entendeu? Então ficou uma... Não gostei. Não gostei de como ficou. Então, resolvi gravar aqui pra vocês em casa. Então, vamos lá. Vamos começar com o papel higiênico. Quatro bolos da Scott. Esse pote saiu a R$3,30 pra mim. Esses são os que eu compro, tá gente? Dia de semana, sim. Saco de lixo. Eu aproveitei essa oferta aqui. De R$0,95. Doze bolsas. R$24,30. Saco de lixo. Vamos lá. Esponja. Comprei essa esponja aqui. A R$0,89. Detergente. Esse detergente eu comprei a R$2,11. O ovo. Uma dúzia de ovos está me saindo a R$2,08. R$2,08. Vai comentando aí quanto custa. Cada preço aí em vocês, aí com vocês. Esse pão de forma me saiu a R$1,85. Claro, tem várias marcas, vários preços. Farinha de trigo. Essa farinha saiu pra mim a R$1,25. Eu gosto dessa marca, então eu compro essa. O leite, um litro. Está saindo a R$1,75. Leite em pó. Está saindo a R$3,37. Leite condensado, R$4,25. 2 por R$4,25. Mas eu comprei esse aqui de R$2,17. Pó de café, R$5,38. Eu gosto dessa marca. Já aproveitei todas, mas essa pra mim é a que eu gosto. R$6,75. Está saindo esse café solúvel, mas eu não comprei. Somente gravei pra vocês. R$3,10 esse açúcar. Dois quilos de açúcar. A R$3,10. Esse açúcar está saindo por R$2,65. Mas eu não gosto de comprar ele porque eu gosto de fazer receitas. E ele influencia muito na cor. R$1,10 esse feijão. Feijão aqui é feijão pequeno. Tá, gente? Não vende. Atum, R$1,37. R$3,12. Saiu esse arroz. Dois quilos e pouquinho. R$0,89 esse milho verde. Eu gosto muito de milho verde. Fazer bolo. R$0,97 essa azeitona. Eu compro dessa fatiada. R$0,45 o miojo. Gente, eu amo o miojo. Leandro também. Tá caro esse miojo. Pra gente, tá caro. R$0,24 o quilo do sal. Não compro muito sal. R$2,69 esse azeite de oliva. La espanhola. R$2,99 esse suco. Esse suco eu não fico sem esse suco. R$3,00 de suco. R$1,55 esse óleo. Esse é um óleo pequeno porque eu não consumo muito óleo. R$1,37 esse macarrão parafuso. Eu gosto do macarrão parafuso. Só compro desse. R$0,40 esse biscoito. Gente, eu amo esse biscoito recheado. Eu compro bastante dele. R$1,03 esse biscoito de maisena. Mas eu não compro. Somente gravei. Ai, gente. Agora essa é a parte. R$0,93 essa Heineken. Porque ninguém é de ferro. R$1,35 me sai a Corona. R$1,17 me sai a Miller. R$29,97 sai asativas. Whisky. R$34,55 esse. R$15,00 esse Jack Daniels. R$36,25 o Jack Daniels grandão. R$0,27,05. Vamos lá. Black Label. R$35,00. R$48,13 esse grande. R$8,47 esse José Cuervo. E esse grande está saindo a R$12,00. Então, moça. Agora que você já apresentou os produtos. Pode contar o que é esse segredinho que você vai passar para a gente? Ah, sim. E muito obrigada para vocês que ficaram até o final. Para poder descobrir esse segredinho que eu faço. Vocês lembram quando eu falei no vídeo passado, quando eu respondi o escrito Cuca NFT, que eu falei assim, olha, eu só compro básico. Eu não sei se vai ser muito interessante. Então, por quê? Porque a compra que eu faço, eu faço compra uma vez na semana. Toda semana eu faço compra. Mas tem uma coisa que eu compro uma vez a cada mês. Que é o detergente. Mas, Verônica, eu não acredito. Esse detergente de 400ml te dura um mês. Sim, gente. Agora eu vou mostrar o truque a vocês. Ó. Vocês colocam o detergente em um recipiente. Todo detergente. Lembre-se. 400ml de detergente apenas. Agora aqui eu coloco um litro d'água. Aqui são meio litro. E mais meio litro aqui. Ui. O segredinho, que é o pulo do gato. Uma colher bem cheia de sal. E aí vocês mesclam. Mas, Verônica, não fica ralo? Não, não vai ficar ralo. Claro, depende da marca do detergente que vocês forem comprar, né, gente? Tem toda uma diferença. Então, gente. E assim é o meu truque que eu falei com vocês. Aqui eu coloco agora no recipiente de detergente. E aí eu fico lavando minha louça. Olha, e pra fazer a demonstração a vocês. Aqui tá o detergente. Eu coloquei aqui dentro. Faz bastante espuma. Olha, gente. Vocês viram a quantidade que eu coloquei na esponja. E aí tá, gente. Esse é meu truque do dia a dia. E tem que esperar um tempo, moço? Pra poder criar consistência ou pode usar assim já direto? Não, já pode usar assim mesmo. Ah, tá bom então. E depois que eu vi esse monte de coisa... Até que os produtos são bem baratinhos aí em Panamá. Sim, são baratos. Não são tão caros, não. Então, como é que eu posso fazer pra poder ganhar em dólar em Panamá e poder também comprar esses produtos aí direto em dólar? Então, o link está aqui abaixo na descrição e você vai descobrir como você vai poder fazer isso. Ah, tá ok então. O mesmo link de sempre eu vou dar uma olhadinha lá e vou começar a fazer os procedimentos, tá bom? Ok. Muito obrigado, moça. Deixa um like. Tá bom então.